Aí galera que curte engenharia clínica, nós estamos fazendo esse vídeo para promover a nossa oficina de engenharia hospitalar para estudantes que vai acontecer no dia 23 de novembro de 2019. E aí nós vamos nesse bloco agora, nós vamos estar no almoço, né? O almoço não é só para almoçar, dá para aprender alguma coisa no almoço? Não adianta só estudar, né? Então a gente vai ter uma pausa para almoço, onde é muito bom fazer um feedback das coisas que você já aprendeu, conversar com as pessoas, ter um network, porque o mercado da engenharia hospitalar é muito grande, mas ao mesmo tempo é bem restrito. Você conhece muita gente e você é sempre lembrado. Então, como a gente sempre escuta, quem não conversa, quem não... Ser visto é ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado, é uma coisa assim. E aqui na região a gente tem vários tipos de opções para alimentação, você tem tickets mais baratos, mas tem tickets mais caros, então tem opção para todo mundo, né? Vamos aproveitar o almoço, né? Para trocar umas ideias, né? Conhecer um ao outro, conhecer os outros participantes e reforçar esse network que é muito importante na nossa profissão. Ok? Beleza! Beleza!